Sabem o que é que é isto? Eia! Estou a ser um grande problema. Olha, olha o filé da mãe! Sabem o que é que é isto? Já vos vou mostrar. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindo a mais um vlog. Hoje, conhecei muito bem este vlog. Porquê? Porque chegaram aqui duas peças de teste que eu mandei fazer da Mert do canal. Vamos lá ver como é que isto vai suceder. Eia! Calma lá! Então vá, deixa eu ver qual é que é mais. Esta é a mais peçadinha. Esta aqui ficou para mim para testar. Esta aqui pode ficar para o médico. Boom! Sente-se só, mano. Olive oil, caralho! Bom apetite, seus cães! O que é que achas da t-shirt? Mano, só pela qualidade, mano. Só... Eia, estou crazy. Estávamos à espera isto há duas semanas. Duas semanas, mano. Eia, putz! Fica bacana! Eia, putz! Anda t-shirt! Juro-te! Está top! Está muito top! Está clean, mano! Será que está fixo? Esta cena está muito bem feita. Eu só acho uma cena. Tipo... Na minha opinião, pode ser mais oversize. É, não é? Isto também para mim é para o M. Sim. Não tem aquele look para nós. Mas isto para pessoal, mais... Ah, sim, sim, sim. Mais adulto, com mais idade. Está top! É tipo... A t-shirt está mesmo... Top! Está confortável, mano. Nós é que gostamos de usar as cenas tipo mais oversize. Eu já vou experimentar. Experimenta lá a tua. Não, nem te ajeitaste. Te ajeitaste a tua. Não, bro. Está full desconfortável. Certeza, mano? Yeah, yeah, yeah. Não está fixe. Para mim tem que ser mesmo tipo... Mano, aqui estou a parecer o quê? O Ben, mano. Estou a parecer o Ben, mano. Olhaste nisso. Olhaste nisso. Está a vaziar? Meus dogs, acabámos de dropar o vlog e agora vamos dar um jeito à casa, ok? Porque precisamos dar um jeito nisto. Para o nosso estilo de vida é impossível nós arrumarmos as cenas com frequência. Portanto, cada brechinha de tempo nós aproveitamos para dar um jeito à casa. E logo a seguir, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, tenho que editar um videoclipe para um cliente. E eu acho que era muito fixe para o pessoal que gosta de me ver a cozinhar, de acompanharem-nos a fazer o jantar. O que é que vocês acham? Gostam assim de eu falar à p***? Gostam? Está top, bro. Já terminei, papai. Já terminei a cozinha, o Rui já terminou a sala. Vamos ver o que é que ele está a fazer agora. Estou a colocar o Tik Tok. Ah, ok. E o vídeo. Ok. Toque. Só que já foi para o Tik Tok, só que falta o Insta, isto está a ser um grande problema. Ok. Mas vamos agora às compras com a Pipa e com o Hugo, que eles já estão aí embaixo. Estou-lhe sempre a fazer esperar. Temos que fazer compras para fazermos grande jantarada cá em casa. Mano, é assim, é assim. Os nossos dias são assim, mano. E se este vídeo não estiver tight, vou-te matar, mano. Se não tiveres lag a falar... Não, se não tiveres lag a editar... Se não tiveres lag a falar... Se não tiveres lag a editar... Qual é o pior? É editar mesmo. Não, é a falar. Como é que tu tens lag a falar? Tu não tens full control sobre as reações humanas. Tu tens full control do Premiere. Está top, pronto. Está top. Vamos agora descer. Já temos ali a Pipa e o Hugo à nossa espera. Devem estar full chateados. Mas tive um problema. Vai ser a atropelar. Pô, a música estava muito melhor. Pois está. Ai, o Ine avisa já. Não, acho que ele ia parar. E aí, nem todos param. Mas bem. Como é que é, rapaziada? Estás bem? Como é que é, bro? Como é que é? Ah, deixaram-me penderada. Vários comprimentos. Sim, tu tens jogador de basquete, mano? Full jogador. Estás sempre para afundar. E então, como é que foi o vosso dia hoje? Tipo... Foi uma gandamela. Sério? Uma merda também. Ah, mas hoje é uma merda. Ah, volta mesmo de luxo? Não, tipo... É o normal. Tive há clientes mesmo estúpidos. Então, conta lá aí uma. Mano, imagina. Foi tipo lá um cota. Que ele é tipo... Ele é presidente de uma associação qualquer tipo de surdos. Vais a ver? Ok. E ele tipo, queria que eu lhe fizesse tipo cenas que nós não podemos fazer. Porque ele tem essa situação. Porque é surdo. Então, queria basicamente que eu lhe enviasse 4 orçamentos e mais 2 simulações de crédito e o caralho. E ele disse... Ah, mas eu sou surdo. E eu disse... Ok. É surdo, mas não é cego. Nós temos tudo no nosso site. E aí, ele ficou todo fodido. Ficou todo fodido. Caralho. É para onde? É para onde? Ou seja, o gajo estava tipo... A aproveitar-se da cera de ser surdo para tu lhe fazeres tudo, não é? Basicamente. Basicamente. A pessoa que está chique dele. É para a direita, mano. É para a direita. Aqui. Que flor é esta? Que flor é esta? É um saco de compras. A sério? Sim. What the fuck? O saco de compras está a parecer... Isto é o quê? Uma orquídea? O que é isto? Sei lá o quê. É fofinha o quê? Uma orquídea. Eu tive frequência. Eu vou chumar. Bora lá as compras. Bora lá as compras. Pessoal, estamos aqui a filmar o vídeo de piadas para o TikTok. Onde é que há dogs, meu? Dogs. Aqui está dog, mano. Onde é que está dog? Aqui está dog. Ah, dog. A gente quer dogs. Dogs. Obrigado, bro. Obrigadão. Como é que é? É uma vez já sabe dizer, olive oil. Não pode ouvir as minhas asneiras. Eu digo muitas asneiras. Obrigado. Eu vou por sair. Um abraço. Um quispo não é um casaco. Uma camisa não é uma t-shirt. Mas a tua mãe é uma puta. Olha, olha o filé da mãe. Calma. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pensa mais. Vamos ter que sair. Está tudo bem. Ele está a dizer que a pipa tem que andar barriga. O que, mano? Diz-me que tu não és este pinguinho. O que, mano? No elevador. Estava a dizer que era o segundo andar que tínhamos que sair por excesso de peso. Estávamos no sexto. Olha o teu colega agora. Rui? Está aí? Só a fome. Alô, absoluto. Cláudio? Alô, Jaca. Cláudio? Ei, mano. Como é que estás? Só a fome. Explica-me lá o que é que tu estás a fazer, bro. Então, bifes com peru. Bifes com peru, mano. Bifes com peru, mano. Ah, sério, é mesmo? Ok. Ah, bifes com peru. Afinal, é bifes com peru, ok? Não tinha apanhado. Rapaz, estou aqui a fazer um arroz, uma dica, uma dica para o vosso arroz ficar mesmo teta doce, sabem o que é que é? Vinagre de arroz, nunca vacilem no vinagre de arroz, meus amigos, está a cheirar muito. Mano, cheira arroz ao chão. Ya, porque tem o vinagre de arroz. Muito bom. Pessoal, horinha do jantar, hora sagrada, portanto fiz aqui uns bifinhos de peru com cogumelos, ok? Isto está... está lendário. Está com alguma coisa. É dois bichos para cada um, Alan, mas é dois para cada um. Isto tem um bom aspeito. Só uma questão, como é que eu vou servir com esta colher, mano? É a minha pergunta, mano. Não, isto é colher de cozinhar. Isto é colher de cozinhar, mano. Eu não posso. Ai, Hugo, olha a gente dessa cara. E aí os rapazes. Ya rapazes, vamos agora... acho que eles querem... nós queremos ir a um bar de xixas. Então, vamos aí a um bar de xixas. Tenho muita pena de deixar não estar aqui agora, acho que dás a desculpa. Tentei-te ligar, eu quis que tu viesses. Tu não o vieste, mas... Não acredita, nós queríamos que tu estivesse aqui. Estávamos a jantar e tipo, ei, a Dasha aqui e botou um prato aqui na mesa. Até a Pipa confundiu, eu trouxe cinco pratos para a mesa. E a Pipa trouxe prato, cara. Mas ela vai ficar chateada na mesma. Eu conheço. Vai ficar chateada na mesma. Bora. Manei-lhe todos beijinhos à Dasha. Beijinho. Não vai para trás só. Foi demasiado. Tive que pensar que o cara só tem que mandar o menino. Ah, então se fosse para outra já era tranquilo. Mano, isso está cheio de peso, mano. Eu não fui mais para uma sessão. Não vai, ainda lá. Achei no colombo, achei no colombo. Achei no colombo. Achei no colombo. Vai lá. Vai mais rápido. Não vai, não vai. Vai, vai. Não confia. Se ninguém se mexer, talvez... Faz lá a frase do elevador. Eu nem respiro. Frase do elevador. Tu és a coisa mais insignificante que alguma vez podes imaginar. O meu saco de flor. Ficou lá em cima. Eu acabei de dizer uma frase, tipo... Não é nem óbvio. Grande a frase. Não sei. E a Pipa interrompeu-me com o meu saco de flor. Não, não. Vamos aí ao Touareg. É o bar de chicha cheio de leg. Já que está fechado. Não está fechado. Está fechado. Apesarmos 50 paus? Não, não apesarmos. A Pipa apostou 50 paus sozinha. Eu aproveitei a deixa e disse ok. Então pronto. Se eu ganhar, das-me 50 paus. Se eu ganhar, não me apeteu nada. Não, não. Apesarmos 50 paus. Não, não. Apesarmos 50 paus. Não apetei a mão para ver 50 paus. Não, eu apetei a mão ao ligado. Ai, que nojo! A mão de lagartixa. A mão esguei essa? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Apesarmos 50 paus? Apesarmos 50 paus. Ah. Mas o outro está fechado. 50 paus. Dado o Mah Ranker, mas não? O que? Os pretécios. Estes? O que é que tem com oesterio osatt? O balanceamento só tem que ounal do lassamento. Apenas para o valor da casa, que é esse. Ok.... Não.. Mas nós já não temos esse cenipto. Então, o sabor da casa que é o torpe de pésского e que é bar eve. Pode ser? Tá tomo. Leve-se. É uma data próxima a uma campanha. Obrigado. Vou filmar o telefone. Porque ele atrás da câmera. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Tchauzinho. Até já. E foi este o nosso vlog, pessoal. Desculpem lá. Foi um vlog mais vazio em conteúdo. Também não aconteceu assim grande coisa. Foi um dia de reset. Foi um dia de editar. De restabelecer algumas coisas a nível de trabalho. Mais de computador e edição. Mas agradeço muito. Se viste o vídeo até ao fim. Por isso comenta. Subscreve. Ativa as notificações para não perder mais vídeos. Porque estamos a dropar vídeos todos os dias. E... Fiquem vives para o próximo. Seus cães.